Pronto, galera, essa pegadinha é bem bolada, hein? Vamos rir, vamos rir! Bicho bravo! Dói o dente do siso demais, velho! Você tá abraçado! Eita porra! O dente do siso dói, né, velho? Dente! Que dói, velho! Calma, vida! Pera aí, você pega aí, pega aí! É dor de dente, bebê! De dente, uma ova! Oxi! Você é melhor! Você é melhor!